Eu não vou devolver ele, você viu aquele lixo? É, mas o que vai fazer com ele nesse meio tempo? Sei lá, levar ele pra casa, procurar um lugar pra ele. Seu namorado vai ter um treco quando descobrir de onde ele veio. Ah, é verdade, o Perry nem vai desconfiar. Eu quero a bolsa, a bolsa, eu quero rápido, você também vagabunda, eu quero a bolsa de relógio. Está bem, está bem. Vamos, eu quero mais, quero mais, quero joias. Nada, não tenho nada. Não, não, não faz isso. Nada, anda. Não, não, não. Não, não, não. Chame esse animal, chame esse animal. Chame ele. Cretino, tudo bem? Nojento, nojento. Professor. 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 Max! 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 Ele estava muito grível com o coração